Este laço simboliza a união de dois seres, que hoje serão um, unidos pelo sacramento do matrimônio. Não me abandone, Senhor. Não deixe que as lágrimas me traiam. Me dê força. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós. Amém. Vão em paz e o Senhor nos acompanhe. Dá-nos graças a Deus. Vão em paz. Parabéns. 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 Vão em paz. Parabéns, Bruna. Felicidades. Veja. Veja. Filho, filho, por que você saiu? Porque não suporta essa farsa por isso. Tem que saber se comportar. Esqueceu que o Nicolau é meu patrão? Meu Deus. Até que enfim conseguiu. Eu quero que seja muito feliz mesmo, amiga. Mas é claro que sim, porque com o Sérgio eu estou me casando. Ficou muito bonito o casamento do Nicolau. Felicidades, Bruna. Obrigada, Mãe Carlota. Você tem que me contar como fisgou o doutor. Tá. Obrigado, Mãe, por estar comigo neste momento. Não ia permitir que você entrasse sozinho na igreja, não é? Não devemos dar mais motivos para a fofoca. Só fez por isso? Eu fiz porque sei o que você está sofrendo. Bruna. Seja feliz. Obrigada, papai. Sabe que eu te desejo melhor. Obrigada. Oi, céu. Oi, Jesus. Vai dançar na festa comigo, não é verdade? Para que vou, Jesus. Me dá licença um momento. Eu vou cumprimentar a minha irmã. Boa tarde, Maria do Céu. Como está? O que está fazendo aqui? Eu preciso de tempo. Eu não posso abrir o cofre em poucos minutos enquanto o Sandro toma banho ou dorme. O que quer que eu faça? Eu quero que o leve a algum lugar. Sem ele aqui, eu posso testar as combinações. Você sabe que conta comigo incondicionalmente. Rafael. Vem. Acho que Deus ouviu as minhas preces e mandou você para mim. Eu não vou mentir. Eu vim presenciar o seu casamento com esse homem e... Bom, na verdade, eu acabei tendo uma surpresa muito agradável. Pode explicar o que aconteceu? Eu não tenho que lhe dar nenhuma explicação. Não era você quem deveria estar recebendo os abraços e os cumprimentos? Olha aqui, Sr. Durant. Eu não vou permitir que o senhor se meta na minha vida. Eu espero que... Sr. Durant. Que prazer em vê-lo. Que bom que veio. Igualmente. E seja muito, muito feliz. Obrigada. Foi uma cerimônia muito bonita. Obrigada. A festa vai ser melhor. Se puder... Bom, se tiver tempo, seria bom se o senhor fosse... Eu adoraria. Muito obrigado. Bem, eu vim pedir um abraço da minha irmã. Seja muito feliz, Bruna. Muito feliz. Obrigada. Bom, vou falar com a minha sogra. Dá licença. Por favor. Dona Adelaide não vai me cumprimentar? Bruna, vem. Vem, vou te apresentar a alguns amigos. Bom, eu acho que... Acabei de ser convidado pra festa. Bruna está muito contente. Por isso está convidando qualquer um. Com certeza entenderá... Que não será bem-vindo na minha casa. Abigail, adivinha. Eu vi Marco Durant. Tenha muita sorte, doutor. Obrigado. Sabe o que lhe deseja o melhor. Obrigado, Sr. Eliseu. De nada. Eu prefiro falar sobre esse assunto... Bebendo alguma coisa no bar, se não se incomoda. Não, seria excelente. Vamos? Por favor. Muito obrigado. Tenho que abrir. Sr. Durant, que prazer vê-lo novamente por aqui. Obrigado. Como está, Sr. Durant? Bem, muito bem. Mas a verdade é que eu estou bastante surpreso com o casamento. Claro. Estamos todos assim, Sr. Durant. Não se fala de outra coisa aqui em São Carlos. Vamos esperá-los em casa. Como está? Bem, obrigada. Muito obrigado pelo seu convite, mas é que eu não queria causar nenhum tipo de problema. Será uma honra ter a sua companhia. Por favor. Tá. Tá. É, eu vou buscar alguma coisa pra beber. Oi, René. Por que você não me ligou? Tenho outras coisas pra fazer. Ah, é? Que coisas? Um monte. Como pensar em mim? Eu também não paro de pensar em você. No beijo que você me deu. Foi muito bom. Você gostou? Muito. O quê? Tá de mau humor? O que você acha? Que sim, mas a Bruna não era pra você. Não. Ainda bem que tem muitas garotas bonitas aqui em São Carlos. Sr. Nicolau? Filho, eu convidei o Sr. Durant para a festa. Bem-vindo, Sr. Durant. Obrigado, eu espero que a minha presença não incomode. Não, não, é absoluto. Por favor, divirta-se. Muito obrigado. Fique à vontade. A vontade. Eu encontrei na igreja. Teria sido falta de educação não convidá-lo. Você que sabe. Eu sei, eu sei, claro. Eu sei, eu sei, eu sei. O que foi, Bruna? Você ainda não me deu nenhum beijo. Na frente de todos, não é muito prudente. Você é meu marido, Sérgio. Não é correto, Bruno. É melhor dançarmos, tá bom? É melhor dançarmos, tá bom? Eu lembrava de você assim, olhando para o mar. Como entrou? A sua avó ratificou o convite da Bruna. Claro, e o senhor aceitou sem pensar. Será que não entende que me incomoda a sua presença? Eu acho que não está chateada com a minha presença. O casamento deixou você alterada. Por favor, Sr. Duran. Deixem saírem as lágrimas. Você vai se sentir muito melhor. Chora. Para que veio? Para rir da minha dor? Está procurando quem? A minha irmã. Eu vou atirar o buquê agora e quero que ela pegue. Como assim? Eu é que tenho que pegar. Ou eu, né? Não, eu sinto muito, mas esse buquê está destinado para ela. Ai, é injustiça. Vem cá, será que ela não está? Não, no meu banheiro. Me desculpe por dizer isso, Nicolau, mas... esse casamento não vai durar. Luciano, não é o melhor comentário para um casamento. Não, mas sou sincero. Não. É o que eu menos desejo no mundo, céu. Quero que você desabafe. Eu não preciso desabafar. Bem, não é todo dia que uma irmã se casa com... o noivo da outra. Sérgio e eu terminamos antes. Antes de quê? Antes da sua irmã se apaixonar pelo seu noivo? Bem, pelo jeito ela está muito apaixonada. Bom, eu não tenho que lhe contar as minhas coisas. Talvez não tenha muita gente para quem contar suas coisas. Contar seu sofrimento. Eu não estou sofrendo. E para sua informação, eu estou feliz. O casamento da minha irmã foi a melhor coisa que podia ter acontecido. E o seu amor por esse homem? Eu lembro de como você o defendia, dizia... que era um homem... perfeito. Não para mim, senhor Duran. Meu Deus, por favor, me ajuda. Oh, filhos. Eu não entendo o mesmo de cavalo, senhor Lourenço. Mas tenho uma grande intuição. Eu acho que este cavalo é um ganhador. Bem, então compre ele. Eu proponho uma coisa. Por que nós dois não o compramos? Não, eu não tenho dinheiro. Bem, isso é maneira de dizer. Eu me refiro a... comprar um cavalo para a alma. O senhor acha que ela gostará da ideia? Não sei. Imagino que sim. Só que joias seriam mais adequadas para ela. Para a música, para a música, para a música. A gente vai tirar o quê? Não, eu não sei. Dois, uma, dois, duas e... Muito prazer, senhorita. Raquel, é meu braço direito, senhor Duran. Que bom que foi embora. Tomara que não volte nunca. Até que, enfim, está. Eu vou perguntar à Alma se ela gosta da ideia do cavalo. Eu gostaria que fosse mais uma surpresa, senhor Valle. Faça o favor de ir embora daqui. Sou o convidado da família Monteiro, doutor. Vá ou não respondo por mim. Que agressão, doutor. Eu acho que um escândalo não seria conveniente, doutor. O senhor não sabe o que é conveniente ou não. É conveniente não se meter comigo. Estamos em condições bem diferentes daqui quando nos conhecemos. Eu não sei por quê. O senhor nunca será bem-vindo em São Carlos. Tem uma diferença sim, sabia? O senhor é um homem casado. E eu sou um homem livre. Disposto a conquistar o que não é mais seu. Está me ameaçando? Ah, não, não, não. Só faltava essa. Eu não tenho por que ameaçá-lo. Só repito que estou disposto a qualquer coisa para conquistar a meu céu. Não tem nenhum direito de se aproximar da do céu. Por que não? É uma mulher sem compromisso. Ela não o vai querer. Ela o despreza. Isso nós veremos. Estou avisando. Deixa em paz. Calminha, doutor. Hoje é o seu casamento. Não levemos isso aos extremos. Eu me sentiria muito culpado. Este deve ser o dia mais feliz de sua vida. Ou não. Como acha que eu vou me apaixonar por aquele sujeito? Eu o detesto. Mas na realidade ele não fez nada. Ele me parece ser um cavalheiro. Um cavalheiro? Que nada, vovó. A única coisa que faltava para completar tudo de mal que eu sofri é esse sujeito estar aqui. Filha, tem razão. Eu fui imprudente. Me perdoe. Pensei em tudo, menos em você. Você devia ir para o quarto e descansar um pouco. Não. Vou ficar aqui até o final. Sel, Sel. Eu sou a mulher mais feliz. A sua felicidade, Bruna. Quer dizer que pretende ficar uns dias, Sr. Durant? Pois é. Que bom. Que bom. Fico muito feliz porque vai ficar, Sr. Durant. É de gente trabalhadora e entusiasmada como o senhor que precisamos aqui em São Carlos. Por que diz isso, Sr. Eliseu? Tem algum problema? Bem, o de sempre. Muita apatia, as pessoas não cooperam. Se nós contássemos com a solidariedade das pessoas, já teríamos saneamento e água em tantos bairros e em tantas regiões onde não temos. Ai, Eliseu. Não chateie o Sr. Durant com os problemas da cidade? Não, não, não. De maneira nenhuma. Eu... Me interessa... Saberem que posso ser útil. Obrigado. Que gentil. Ai, Sr. Durant. O senhor diz isso por educação. Mas, sinceramente, estamos numa festa. É justo que se divirta. E não que fique escutando os problemas dos outros agora. Meu Deus. Bem, quanto custam seus pensamentos? Não valem a pena. Não está curtindo o casamento e olha que ficou com o buquê. É. Por tradição, aquela que fica com o buquê é a próxima a se casar. Não no meu caso. Tenho outros planos. Mas quais? Bom, eu quero a empresa. Vem aí a época da pesca. E depois quero estudar fora do país. Bom, tomara que não vá, porque senão vou sentir muita saudade. A construção do seu hotel está abrindo uma possibilidade de trabalho excelente para São Carlos, Sr. Durant. Obrigado, Sr. Eliseu. Veremos o que mais se pode fazer. Isso é apenas o início. Obrigado. Sr. Durant. Esta é a minha filha, Maria Fernanda. Oi, Maria Fernanda. É um enorme prazer revê-la. Oi, Sr. Durant. Não sabia que estava em São Carlos. É? Ai, Sr. Durant. Minha filha está morrendo de vontade de dançar com o senhor. Mamãe. O quê? Bom, para ser honesto, eu não sei dançar muito bem, mas farei o possível. Tá. Com licença. Com licença. Pode ir. E você, me deixa em paz, por favor. Não fala mais comigo, Sr. Eu juro que não queria. Não se preocupe, Maria Fernanda. As mães são assim mesmo. Olha, tem uma pessoa que quer falar com o senhor. Pode vir comigo? Vem. Abigail, olha quem está aqui. Sr. Durant. Como está, Abigail? Você andou ligando para a capital, não foi? É, foi. Eu liguei. Vestido, ok. Música, ok. Ah, o que está faltando? Ah, a camisola para a lua de mel. Bom, eu vejo isso amanhã. Miranda, você não acha que a decisão surpreendente do Marco de se casar seria para ter um filho? Afinal de contas, você acabou iludindo ele. Não acho. É que, se fosse isso, você teria que engravidar logo. Ah, não, nem pensar. Filhos, jamais. Está ouvindo? Eu detesto crianças. Há pouco tempo dizem o contrário. Tá bom, mas não preciso mais. O Marco vai se casar comigo por mim mesma. Está certa disso, é? Estou. E vê se para de falar besteiras. Daqui a alguns dias vou resolver o meu futuro e vou ser muito rica. E vou ter o Marco só para mim. Eu quero ter o meu próprio escritório e oferecer os meus serviços às empresas. Fico feliz em saber que você tem ambições, metas. Bem, eu quero que saiba que eu tenho uma meta muito alta e vou lutar até me cansar. Luciano, quer dançar? E agora em diante vamos nos ver com mais frequência. Por que diz isso? Porque eu vou ficar alguns dias aqui em São Carlos. É sério? Disseram que não ia voltar mais. Está vendo? Eu vou resolver alguns problemas e acho que vou ficar algum tempo por aqui. Quanto tempo? Para dizer a verdade, eu gostaria de ficar para sempre. Acho que a céu não quer falar com o senhor, doutor. Por que não? Quem diria, na verdade? Primeiro eram noivos. Agora cunhados. Com licença, Begarion, mas eu acabei de ver alguém com quem eu tenho que conversar. Eu volto. Tá, tá, pode ir. Eu estou muito feliz porque a Bruna se casou com o Sérgio. Ah, é? Por quê? Porque assim você não pensa mais nela. Eu sempre vou pensar nela. Olha, Renê, eu gosto muito de você. E eu posso ajudá-lo a esquecer. Com licença, com licença, com licença. Estão sendo bem servidos? Estão? Ah, que bom. Então dá licença, dá licença. Vem cá, e vocês? Begaiu! É sério? É. Deixa eu te mostrar. Como? Vamos para a praia depois da festa. É? Você quer? Quero. Me dê licença, por favor. Eu tenho que fazer algumas coisas. Sim, claro. Vai ficar, senhor Lourenço? Uhum. Se você não se importa, eu vou ficar um pouco mais com a alma. Mas é claro, divirtam-se. Com licença. Obrigado. Vamos lá, Rios. Sim, senhor. Até que enfim. Senta aqui, Rafael. Eu estava morrendo de vontade de contar que já abri o cofre forte. Excelente, muito bem. E você viu os documentos? Vi, vi. As joias que tirou de mim estão todas lá. Bem. Agora temos que planejar muito bem a sua fuga. Estou morta de medo. Não quero nem pensar o que aconteceria se ele descobrisse. Não, nós não vamos permitir. Você tem que fugir sem problemas. Olha, vamos nos livrar do Sandro e do Lários. Me deixe pensar num bom plano. Você está linda. Não sabe a vontade que eu tenho de ter você em meus braços. Por favor, Sérgio. Não posso evitar. Eu te amo e sei que você também me ama. Cala a boca. Pelo menos me deixe consolo de poder dizer isso. Você e eu estamos sofrendo com esse casamento e essa é a verdade. Para, Sérgio. Aceitei dançar com você para evitar comentários. Nada mais. Não é verdade. Você também me ama, tanto quanto eu. Agora você é o marido da minha irmã. O resto já não tem importância. Que estranho. O Marco está com o celular desligado outra vez. Por que se preocupa se já conseguiu o que queria? É, mas eu estou preocupada e não sei porquê. Não sabe como eu queria congelar este instante. Ficar perto de você para sempre. Sérgio. Eu não vou resistir do céu. Não vou poder ficar longe de você. Te amo. Eu posso dançar com a noiva? Ah, Sérgio Duran. É claro que sim. Parece muito contente, Bruna. Ah, é o dia mais feliz da minha vida, Sérgio Duran. E tudo graças ao senhor. A mim? Eu não estou entendendo. Por favor, me conte. Como é que é isso? Não sabe o quanto significou para mim aquela festa que o senhor deu em São Carlos. A minha festa tem alguma coisa a ver com a sua felicidade? Sim, foi uma noite mágica. Olha, sinceramente, eu ainda não entendi. Olha, não se preocupe. Só posso dizer que desde aquela noite tudo foi diferente entre Sérgio e eu. Ah, já sei. Quer dizer que vocês se amavam há mais tempo? É, bom, eu já estava apaixonada por ele há muito tempo. Sempre o amei. Então sua irmã se sacrificou por você? Não, de jeito nenhum. Ela não amava mais o Sérgio. Era costume, carinho, mas não amou. Isso foi ela mesma que me disse. Por favor, mamãe, me ajuda. Ai, me dá forças para resistir. Tenho que tirar o Sérgio do meu coração. Não posso mais amá-lo. Agora não. Onde está o Marco? Eu não sei. Devia estar aqui com você. Trabalhando. Eu tenho muito trabalho, por isso me encontrou na empresa. E eu não sou babá do Marco. Quando eu me casar, as coisas por aqui vão mudar. Esse é o meu medo. Você não concorda com o meu casamento, não é mesmo? Sinceramente, não. Não acredito que você seja mulher para o Marco, francamente. Filha, eu te desejo tudo de melhor. Seja muito feliz. Eu já sou, papai. Eu já sou. Sérgio. Eu a entrego e... Cuide dela, por favor. E ame-a muito. Seja muito feliz, Bruna. Obrigada. Filha, tudo de bom. Tá. Te desejo o melhor. E cuide dela. Seu? Não vai me dar um abraço? Vou, minha bonequinha. Para você também desejo o melhor, minha bonequinha. Que Deus os acompanhe. Bem, já está ficando tarde. Vamos. Vamos, Sérgio. Vem. Já está ficando tarde. Vem. Nós vamos acompanhar vocês. Sérgio. Meu amor. Me toque, me beijos. Não, não, Bruna. Sérgio, o que foi? Não posso. Não posso ficar com você. Mas por quê? Meu amor. Onde você se meteu? Procurei você o dia todo. Miranda, tenho que falar com você. O que foi? Você está me assustando. Olha, Miranda, eu vou ser muito honesto. Eu não vou me casar com você.